Tornou-se viral o vídeo que Sofia Aparício partilhou no Instagram, onde dizia ter atropelado um gato nos Açores. Ah, porcado, atropelei um gato. Que seca. No vídeo, Sofia diz que parou para ver se era preciso levar o gato ao veterinário ou passar-lhe por cima para acabar de o matar, mas que o gato já tinha desaparecido. O portugaleiro se investigou e descobriu que o gato era, afinal, o Aquiles, o oráculo do Mundial da Rússia, como nos explicou o nosso correspondente José Milhazes. Ora, para esteja momento... Judo no Mundial... Aguenta-te de cair. O gato Aquiles estava farto de adivinhar o resultado dos dois jogos e fugiu da Rússia, dentro da mala de um adepto açoriano, que tinha vindo apoiar a seleção. Quando pensava que estava finalmente em liberdade, Pombas levou uma pantufada do carro da senhora Parísio, que o deixou com a boca ainda mais inchada que a dela, não é? A última vez que foi visto, estava à porta do restaurante de Chinias, a grande muralha das Furnas. Mas isso é terrível. Esperemos que não tenha acontecido nada de grave ao bochano. Há o espião russo, nos Açores, que garante que o Aquiles foi transformado em galinha com amêndoas. O PAN e o Putin já exigiram explicações ao governo regional. Ah, e a Rússia promete bombardear a base das lazes se o Aquiles não for devolvido à pátria, não é? Isto é bem capaz de terminar em Terceira Guerra Mundial, olha o que eu digo. Chudermônia! Não, não, agora não dá. Esperemos que não chegue a tanto. Obrigado, José Milhazes. Opa, que seca! Madeira Rodrigues apresentou na semana passada a candidatura à presidência do Sporting e anunciou que Cláudio Ranieri será o seu treinador, caso vença as eleições. O candidato disse que já falou com José Peseiro sobre as suas escolhas e garante que este não se importa de ser relegado para a posição de roupeiro, quando chegar o italiano. Bem, o Peseiro é um homem de enorme caráter e garantiu-me que está disposto a ser adjudo do Paulinho dos equipamentos, mal o Ranieri assume a equipa. É um grande exemplo de Sportingismo, mas não é o único. Também conversei com o líder da Juveleu, o Mustafá, e disse-lhe que no meu projeto, quem vai liderar a Cláudio vai ser a Maria José Valério. Ele aceitou-me muito bem e perguntou-me se podia ficar a ajudar no catering. A Maria José Valério vai ser a líder da Juveleu? Se o nosso projeto ganhar, sim, queremos uma claque sempre a cantar do princípio ao fim para incentivar a equipa. Ninguém melhor do que ela para o fazer. E olha que ela também é deixada para a porrada. Nesse aspecto não fica atrás dos líderes das claques dos outros clubes. Agora fica lá com esta. Lá, 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 lá. Não, por favor. Não, não. Já chegava outro senhor. Obrigado. Só eu sinto. Prontá-me, dá-me, prontá-me.